Oi gente, boa tarde gente, hoje eu resolvi caminhar tarde, sabe gente, não é nem que eu tenha resolvido caminhar tarde, é porque hoje eu tive que sair para trabalhar com o marido e só deu tempo para eu caminhar a tarde, então eu estou fazendo agora a minha caminhada, que eu comecei agora a caminhada e cedo também a praia estava muito cheia, aí também fica ruim para caminhar na calçada e também fica ruim para caminhar na areia, mas ainda deu tempo, porque eu não gosto de caminhar à noite, sabe gente, eu gosto de caminhar mais de manhã, pegando o sol da manhã, porque o sol da manhã faz muito bem, né, e também a tardezinha, sabe gente, eu gosto de caminhar agora a esse horário também, né, mas, mesmo quando eu saio para caminhar com o marido, ui, a água quase veio no meu pé, gente, mesmo quando eu vou trabalhar com o marido, sempre dá tempo para mim vir fazer a minha caminhada, porque mesmo o marido também, ele não me deixa ficar sem a minha caminhada, eu tenho que fazer todos os dias, todos os dias, porque senão ele fica, ó, falando, falando, falando no meu ouvido, tem que caminhar, tem que caminhar, faça caminhada, então eu tenho esse incentivo, sabe, para mim poder fazer, então não tem como não fazer, né, olha gente, está cheio de albatróis aqui, vou tentar mostrar para mim, olha lá, mas eles são muito bonzinhos, eles vêm próximo da gente, corre bebê, vendo esse encomenda ali, gente, eles vêm perdendo a gente, os albatróis, pertinhos, porque eles vêm atrás de alimento, sabe, a praia está cheia de família, gente, cheia de família, estou muito parada, fazendo esses lanchinhos, e eu vou desligar um pouco, gente, porque eu quero também gravar um pouquinho, vindo do calçadão para cá, sabe, vindo da tartaruga para cá, pelo calçadão, então, eu vou desligar um pouquinho, para mim poder, guardar um pouquinho de energia, né, minha energia,